A gente podia estar junto até hoje Você mais parte do meu coração Eu não sei porque você se foi Tá doendo Vou procurar uma nova paixão Tá tudo tão vazio Pra mim tá tudo errado Você se vai agora Tá tudo acabado Ai, 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 coração Não chora, não É que quando a gente tem amor Não dá pra entender Simplesmente a gente sente E deixa esconder Ai, 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 coração Não chora, não Então peraí Não joga com pai em mim não Você também brincou Com meu coração Ô, peraí Não joga com pai em mim não Você também brincou Com meu coração E se você ainda me vê Vem cá, você, sua mulher Tá tudo tão vazio Tá tudo tão vazio Pra mim tá tudo errado Você se vai agora Tá tudo acabado Ai, 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 coração Não chora, não É que quando o assunto é amor É que quando o assunto é amor Não dá pra entender Simplesmente a gente sente E deixa esconder Ai, 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 coração Não chora, não Não joga com pai em mim não Não joga com pai em mim não Você também brincou Com meu coração Não joga com pai em mim não Você também brincou Com meu coração E se você ainda me vê E se você ainda me vê E se você ainda me vê Vem cá, você, sua mulher Ô, peraí Não joga com pai em mim não Você também brincou Com meu coração Ô, peraí Não joga com pai em mim não Você também brincou Com meu coração Ô, peraí Não joga com pai em mim não Você também brincou Com meu coração Ô, peraí Não joga com pai em mim não Você também brincou Com meu coração Ô, ô, ô Ai, 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 ai Ô, peraí Ô, ô, ô Ai, 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 ai Quem gostou de Caralca faz barulho aí